E quando eu voltei da Europa nessa turnê do D2, a música estava estourada e eu tive que montar banda e começar com essa coisa nova de fazer shows, tudo era muito novo para mim. Eu não estava preparado como intérprete, eu nunca parei para estudar, para me dedicar realmente a cantar e a tudo isso, assim, tem minhas limitações ainda como intérprete, mas como eu faço uma coisa muito pelo lado emocional, assim, não me preocupo muito, tem muita gente que canta muito e não diz nada, eu prefiro cantar menos e dizer alguma coisa, assim. Rádio Maria. Especial. Fui bandido e da vida bandida saio sem vacilo. Pois entrei consciente que o crime é o bicho, é aquilo. E quem pula no bonde conhece a real. Lá no morro isso é normal. E bandido. Rádio Mania. Quanto mais é responsa, mais é perseguido. Vagabundo quer mais encontrar um motivo. Especial. Pra te pôr no vacilo e depois conspirar Mas eu subi na cancha tintim por tintim Respeitando geral eu levei na moral Foi aí que de dentro pra fora Veio um catatau Os parceiros pedindo pra eu assumir Assumir Eu tive dias de glória, mas tudo tem fim De repente a polícia toda atrás de mim E a sociedade a me detestar Uma par de inimigos querendo meu fim Eu sentindo na pele que ia rodar E rodei Por isso que hoje eu estou aqui Amarcando o peso da minha sentença Rádio Mania É o contrário daquilo que essa gente pensa Especial É aqui que se vê que o crime não compensa Fui bandido Fui bandido Amarcando o peso da minha sentença Amarcando o peso da minha sentença Amarcando o peso da minha sentença Amarcando o peso da minha sentença